Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado por sua presença do outro lado. Estamos de volta porque nós vai, nós volta. E aqui estamos mais uma vez, desta feita, um pequeno texto extraído de um livro chinês, de um mestre chinês da antiguidade chinesa. E diz o seguinte, a sabedoria não é assimilada com os olhos, mas com os átomos. E aí a gente fica sem entender como assim com os átomos? Átomo é a menor partícula da matéria, certo? Sim ou não? Quando eu estudava, quando eu era adolescente, até então o átomo era a menor partícula da matéria, mas se não me falha a memória, se não tem um pequeno lapso de memória, hoje já foi se descoberta uma partícula menor do que o átomo, ok? As partículas subatômicas. Então, a sabedoria não é assimilada com os olhos, mas com os átomos. E aí a gente não entende se ficar só nisso aqui. E aí ele prossegue. Quando a convicção de uma verdade não estiver apenas em seu cérebro, veja bem, mas em todo o seu ser, é que poderá modestamente dar testemunho do seu significado. Veja a profundidade disto aqui. Quando a convicção de uma verdade não estiver apenas em seu cérebro, o que acontece conosco, com muitos de nós, é que muitas vezes, aquilo que sabemos, que nos propomos a saber, estudar, a conhecer, não passa apenas do cérebro, certo? Até a nossa fé, a nossa crença, às vezes, não passa do nosso cérebro. E aí a gente não consegue avançar no caminho. Aí a gente não consegue avançar naquela área em que nós decidimos seguir. Mas uma decisão que está apenas no cérebro, um conhecimento que está apenas no cérebro, certo? Quando a convicção de uma verdade não estiver apenas em seu cérebro, mas em todo o seu ser, e é isso que a ciência também vem falando hoje, a ciência psicológica, a neurociência, ok? A chamada inteligência emocional, que fala que a emoção é muito importante. Então, aquilo que você quer ser, aquilo que você deseja, você precisa sentir esta coisa em todo o seu ser, certo? Existem até alguns ensinamentos orientais, da Índia, da China, do Japão, dos grandes mestres, dessas nações, certo? Que falam a respeito disso, que é preciso internalizar, certo? Seja lá o que você deseja ser, o que você queira ser, o que você pense em ser. Não adianta somente pensar, não adianta ficar somente no cérebro. É preciso que você comece a agir e a se comportar de maneira de acordo com o seu desejo, com o seu sonho. É o que, na verdade, a programação neurolinguística também fala, a PNL, certo? Que diz que comece a agir e a se comportar de acordo com o seu desejo, de acordo com o que você deseja, de acordo com o seu alvo, de acordo com o seu objetivo. E aí, você vai lá também para a Bíblia e diz, que diz o seguinte, ore com fé, certo? Ore com fé e agradeça, certo? Tem outras palavras dizendo assim, agradeça como se já tivesse recebido, certo? Agradeça como se o pedido, se o motivo da sua oração já estivesse com você, certo? Então, tem que passar do cérebro, do cérebro passa-se para todo o ser, para todos os átomos do nosso ser, para cada célula, ok? Vou dar um exemplo a respeito dos grandes pregadores e oradores que se conhecem. Todos eles dão o seguinte testemunho, que eles queriam ou desejavam ser oradores profissionais ou pregadores. E o que eles faziam? Começavam a agir conforme um pregador age, um orador age. Como assim? Improvisando um púlpito dentro de casa, mesmo com bancos vazios, cadeiras vazias, e ali fazendo a sua oratória, até quando chegou o dia que se tornou realmente um orador e um pregador. Aqueles que vinheram da roça, certo? Também faziam isso. Dão o seu testemunho com este mesmo relato. Se colocava ali num lugar erro, num lugar que havia sido desmatado, e ali começava a fazer a sua oratória para aqueles pedaços de árvores, aqueles tocos de árvores que ali estavam. Até que chegou um dia que realmente se tornou orador, se tornou pregador. Então, a PNL trata desse assunto, dessa questão emocional. Não é preciso somente pensar, mas é preciso sentir. E é preciso agir conforme o objeto do seu desejo, certo? Conforme o seu alvo, o seu objetivo. Ok? E nós vamos para Napoleon Hill, que escreveu vários livros a esse respeito, de autoajuda. E ele fala que fala exatamente isso. Se você quer ser bem-sucedido, comece a agir, a andar, a falar, a se vestir com pessoas bem-sucedidas, certo? Não como um maltrapilho, como um mendigo. E ele mesmo conta a sua própria experiência. O quanto ele gastou de ternos caros, mesmo quando ainda era uma pessoa pobre, certo? Quando a riqueza ainda não havia se manifestado de fato em sua vida. Até o dia que ele se tornou uma pessoa rica. Vou ler de novo. A sabedoria não é assimilada, embora aqui se trate somente da sabedoria, certo? Mas nós podemos levar para todas as áreas. Podemos abrir este leque, certo? Podemos ter uma visão panorâmica de todas as situações possíveis. A sabedoria não é assimilada com os olhos, mas com os átomos. Quando a convicção de uma verdade não estiver apenas em seu cérebro. Muitas pessoas religiosas cuja convicção apenas está no cérebro, não está em todo ser. A Bíblia é genial nesse aspecto. Porque quando a Bíblia fala em coração, ela fala em todo o seu cérebro. É o centro de toda a emoção do indivíduo. Da mesma forma a alma, de todo o teu ser, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua mente. Ou seja, é preciso que a sabedoria, é preciso que a convicção, é preciso que a verdade englobe todo o seu ser. E por extensão, os sonhos e os objetivos que o ser humano tem. É preciso que englobe todo o seu ser. Certo? Porque isso vai causar uma revolução tão grande que vai se tornar impossível que não se torne realidade na sua vida, na minha vida. Quando a convicção de uma verdade não estiver apenas em seu cérebro, não for apenas algo da razão, racional, certo? Quantos religiosos, de todas as religiões, a fé é apenas racional, certo? Muitos teólogos, com cursos de teologia variados, o cara é até doutor em divindade. Como se pudesse, fosse possível conhecer a divindade profundamente e completamente. Porque um doutor em coração, em cardiologia, é um indivíduo, é um profissional que conhece o coração em todas as suas particularidades. Agora, o que de acha doutor em divindade, pelo amor de Deus? Será que alguém pode conhecer a Deus profundamente? Mas existe esse título, ok? Mas, às vezes, o indivíduo estuda tanto, 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 que só fica realmente na razão. Isso não é só com aqueles que estudam tanto, profundamente, certo? Frequentam várias faculdades, não. Até com o religioso comum, que está lá no banco, sentadinho, calado, às vezes no último banco, ouvindo o sermão todo domingo. A mesma coisa. A fé é apenas algo no cérebro, na razão, certo? Não está, como a palavra diz, no coração, em todo o seu ser, em todo o ser do indivíduo, certo? A partir de revolucioná-lo por inteiro, fazendo com que ele haja de acordo com a fé que ele professa, certo? Mas apenas com a razão, eu creio, mas apenas com a razão, certo? Não é aquele creio de entrega total, como diz a própria raiz da palavra no grego, certo? Quando a convicção de uma verdade não estiver apenas em seu cérebro, mas em todo o seu ser, englobar todo o seu ser, todas as suas células, é que poderá modestamente dar testemunho do seu significado, dar testemunho modestamente, certo? Mas quem tem esses conhecimentos, esta verdade, esta crença, apenas na razão, ele não dá testemunho modestamente, não. Mas dá com arrogância, porque se acha o tal e acha que sabe tudo, certo? Veja que texto interessante esse pequeno texto, certo? Que pode se abrir um leque para todas as áreas, para todos os caminhos, certo? Veja que interessante. Poderá dar testemunho do seu significado. Se a verdade estiver em todo o seu ser, em toda a sua célula, em todas as suas células, é preciso que impregne todas as suas células, as minhas células, certo? E é isso que causa a transformação verdadeira no ser humano, certo? E é esse, diga-se de passagem, o verdadeiro nascer de novo, certo? Quando se refere à fé, à religião, certo? E também, quando se refere às outras áreas, poderíamos também dizer assim, se nascer de novo, entre aspas, porque o indivíduo que não tem nada, que não é nada, que está pensando em ser alguém grande, ter sucesso na vida, frequentar uma universidade e tudo mais, se ele age dessa maneira, não tendo esses objetivos, essas convicções, certo? Ainda está apenas no seu cérebro, mas em todo o seu ser, e acaba realmente, por assim dizer, nascendo de novo, sofrendo uma transformação, transformação essa que vai impulsioná-lo ao seu objetivo. O grande samurai do século XVII, o samurai Miyamoto Musashi, ele escreveu no seu livro, o livro dos Cinco Anéis, o seguinte, ele escreveu um manual de artes marciais, que não trata tão somente de artes marciais, porque ele diz o seguinte, não adianta você ficar lendo isto aqui, este manual, de portas apenas, de portas fechadas, certo? Ou seja, é preciso internalizar e é preciso colocar em prática. Se você ficar apenas lendo isto aqui, de portas fechadas, não vai resultar em nada. E ele ainda acrescenta, faça de conta que o que aqui está escrito, foi escrito tão somente para você. Por que é que muita gente tem sucesso em algumas áreas? Exatamente por causa disso. Muita gente, às vezes, passou por determinados textos da Bíblia, e não, isso não é para mim, não é para nós, não é para os nossos dias. Mas alguém chegou lá e leu o mesmo texto que milhares e milhares e milhares de pessoas leram. Mas, como acharam que não era para ela, não fizeram nada, não internalizaram e não receberam a bênção. Mas aquilo que leu e disse isso aqui foi escrito para mim. Isto foi escrito exatamente para mim. Tomou posse e aí a vitória chegou, teve sucesso, porque acreditou, porque internalizou. Então, foi o que o grande samurai ensinou a respeito do seu texto, do seu manual sobre artes marciais, mas que serve para todas as áreas, certo? Pense que o que foi escrito, foi escrito para você e não arrede o pé. E não arrede o pé de maneira nenhuma, certo? Eu vou dar um pequeno exemplo. Antes da chegada do pentecostalismo, pentecostalismo com o batismo de línguas, ou falar em línguas, havia muitas igrejas, porque ninguém recebia, porque achava que aquele texto não dizia respeito para eles ou para elas. Era um texto que foi para o passado. Mas chegou alguém que leu e acreditou e tomou para si. E o milagre aconteceu. E assim como muitos outros textos. Textos também que se referem à riqueza material, certo? Milhões e milhões de pessoas passaram por textos bíblicos que falam sobre a riqueza material, sobre a prosperidade, sobre ter sucesso na vida. E disseram, não, isso aqui não é para mim, não é para nós, porque nós temos que ser pobres e miseráveis se quisermos entrar no reino do céu, porque o rico não entra no reino do céu. Quando a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz apenas que para o rico, como é difícil para o rico, para o que tem posses, entrar no reino do céu. Mas alguém leu um texto sobre prosperidade, sobre riqueza, e disse, isso aqui é para mim. E acreditou que teve sucesso na área material. Então é preciso ler e não deixar somente na mente, na razão. É preciso também acreditar. Além de acreditar, é preciso internalizar. É preciso que todo o seu ser, todos os seus átomos, todas as suas células participem, sejam co-participantes dessa sua crença, desse seu desejo, desse seu objetivo. E aí, com toda certeza, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer, com toda certeza. Então, é isso. Espero que não tenha ficado confuso esse texto tão resumido, tão abrangente, certo? Que, embora especificamente, trate sobre a sabedoria, mas pode se expandir para todas as áreas, para todos os setores, para todas as áreas do conhecimento, e para os sonhos e objetivos de cada um, de cada ser humano. Valeu? Tchau, tchau. Bye, bye. Nós vai, nós volta. Bye. E aí